Tudo isso? Nem foi tanta coisa hoje? Não, é que eu falo, né? Quando fica muito tempo assim... É, o meu olho é pouca coisa. Pouco grau, então não faz tanta diferença. Pessoal, tabela então, né? O CAD, antes, antigamente, novamente, né? Nos tempos primórdios do AutoCAD, a gente sofria com tabela. Então a gente precisava pegar esse texto que a gente tinha, né? Natural aqui, pegava esse texto padrão que eu definia a escala que eu vou fazer. E aí, para fazer uma tabela, eu precisava fazer o quê? Eu precisava ir lá, pegar uma linhazinha e dar offset nela com o tamanho da linha que eu quero fazer e desenhar minha coluna e copiar o texto e ir fazendo, construindo a tabela de acordo com a escala. Preciso fazer isso? Sim? Não, não preciso não. Então, surgiam situações, né? E até hoje ainda é útil que às vezes eu tenha isso aqui, ó. Já foi incorporado no selo do meu selo a zero a tabela do lado de fora, né? Do meu texto. E aí, aqui eu tenho o texto que eu posso só modificar isso aqui e colocar a especificação dos materiais. No piso, teto, parede. Uma especificação genérica. E eu vou copiar esse símbolo aqui e dizer o que significa legenda. Vou utilizar o quadro de esquadrias aqui embaixo, ó. Código, dimensão e tipo, tá? Então, já tá lá no selo. Isso aqui é uma maneira de eu ter sempre o meu texto com o tamanho correto e ficou salvo lá no selo a minha tabela do jeito que eu precisava, né? Se eu não quero essa informação, eu posso deletar do meu selo. Essa é uma alternativa. Mas o AutoCAD hoje já fornece, né? A ferramenta tabela aqui. Então, ele criou uma tabela que eu posso clicar, pedir lá o número de colunas, o número de linhas e ele vai botar o título da tabela, o cabeçalho da tabela pra cada coluna e eu posso inserir o dado, né? Se eu dou OK, ele gera uma tabelinha que eu posso chamar lá, né? Tabela Item 1 e aí eu vou ajustando esse cabeçalho. Eu posso selecionar esse texto aqui e pedir pra ele ser rotacionado, né? Que ele não fique nessa orientação. Tem que achar onde é que é isso. No padrão da tabela. E aí configurar pra ter, por exemplo, isso aqui, ó. Meu texto tá na vertical, apesar de eu escrever ele na horizontal, e eu posso colocar os valores, né? E ter lá, ó, porta 1, porta 2, janela 1, 2, 3, sistema, material, quantidade. Então, isso aqui, essa tabelinha, ele me permite fazer isso, né? Obviamente, eu tenho uma configuração diferente entre esta tabela aqui e esta tabela aqui. Olha o tamanho delas. Só que ambas as duas ficam relativamente pequenas em relação ao meu desenho. Então, vocês vão ter uma opção de fazer isso em layout, colocar a minha tabela aqui fora ou deixar como foi feito aqui, ó. Deixa eu deletar esta tabela que tá em área. Eu botei só um círculo pra marcar que existe um elemento ali de interesse que não tá perdido, né? Não achar que é um ponto e depois eu deletar. Vou fazer o meu texto aqui do tamanho que eu quero e depois eu posso, através de uma viewport, acionar esta tabela. Essa viewport eu botei ali com um pra dois, um pra um, eu consigo ajustar quase em tamanho real, porque eu desenhei ela no meu tamanho de interesse, né? Qual é o lado positivo ou negativo de fazer cada tipo? O lado positivo de eu trabalhar com a minha tabela em model é que eu rapidamente consigo olhar aqui a informação da minha janela, né? J1, 2, 3, contar, vir aqui e inserir essa informação, tá? Não precisa ficar mudando de aba. O lado negativo é que ele fica desproporcional em relação à escala da minha janela. Mas se eu tenho que contar, medir, verificar se a contagem tá correta, eu teria que ficar indo aqui, vendo o valor da tabela, né? No caso aqui, ó, vendo o valor da tabela, volta no model, confere aquele material, volta em layout e insere a informação. As duas coisas funcionam, tá, gente? É uma questão de gosto. Mas se eu quiser, né? De qualquer forma, eu tenho que produzir esta tabela aqui. Eu tenho que produzir uma tabela de esquadrias, tá, gente? Que tem que ter o código da minha esquadria, as dimensões dela, altura, largura e peitorio, o número de folhas, se é uma folha, duas folhas, sistema de abertura, abrir, correr, basculante, o material, né? Madeira, alumínio, PVC e a quantidade, né? Então eu tenho duas portas P2, duas, uma porta P1. E aí eu tenho que ter o meu quadro de esquadrias do meu projeto. Se eu quiser utilizar a ferramenta tabela para isso, aqui na ferramenta tabela eu também tenho uma configuração padrão aqui, ó, standard e eu posso dar um manage table styles. Eu posso selecionar isso aqui, a partir do standard criar um novo, tá? E eu vou chamar lá de cópia de standard o nome que eu quiser e aqui nesta interface eu vou configurar a minha tabela. Parâmetros gerais dela, né? Se eu quero uma cor diferente do layer, um tipo de alinhamento da célula, o tipo de dados que eu estou entrando e o texto, né? Então o tipo de texto, se ele vai ter uma altura padrão, se eu vou usar outro tipo de texto diferente, né? Não preciso fazer o anotativo, ele dá um probleminha aqui com a tabela, ele não se regula automaticamente. Mas posso deixar o desk anotativo lá com um tamanho de altura padrão, 2.5, por exemplo. E o tipo de borda, né? Se eu quero ter todas as bordas, se eu quero borda invisível e assim por diante, tá? Aqui eu faço a configuração de tabela, como eu faria no Word ou no Excel. Dou ok e a partir de então eu tenho esse estilo novo criado que eu posso aplicar, tá? Quando eu vou criar, eu vou selecionar primeiro o estilo que eu quero e clicar em tabela aqui e ele está me dando uma primeira interface para inserção, né? O número de linhas que eu quero, o número de colunas, se eu quero eliminar cabeçalho ou título, né? Eu posso selecionar se a primeira vai ser título, cabeçalho, se a segunda vai ser, né? Dados ou cabeçalho ou título e assim por diante. Então, por exemplo, eu tenho cinco linhas, mas a primeira vai ser título e a segunda vai ser cabeçalho. Só a partir da terceira que eu vou colocar os dados. E eu poderia linkar, tá? Trazer esses dados já de uma tabela de Excel, por exemplo, linkar ele aqui e ele vai botar nesse padrão aqueles dados, ok? E eu posso botar um ponto de inserção e especificar uma janela. Vou deixar só com o ponto de inserção. Quando eu clico, ele está assim, ó. Quando eu deseleciono, ele fica uma tabela normal. E quando eu tento colocar um texto aqui, ó, eu vou entrar duas vezes, e botar, né? Título. 01. Aí eu posso selecionar isso aqui e aumentar o tamanho, né? Da minha coluna. Para ajustar o tamanho da minha tabela. Ok? Vou ajustando coluna por coluna. É meio chatinho mesmo, mas é melhor do que a alternativa de ficar fazendo isso manualmente, tá? Mesma coisa com o texto, tá? Eu seleciono o texto, eu poderia mudar o tamanho dele aqui individualmente, poderia mudar a justificação dele, cor, tipo de fonte, qualquer informação relativa a este texto. tudo bem? Então, fica lá o exercício que a gente tem que fazer, né? Que é a tabela de esquadrias completa. Código, altura, largura, peitorio, sistema de abertura, material, e principal, a quantidade. Então, pessoal, para eu configurar diferente, né? Se eu quero ter, por exemplo, esse texto do cabeçalho vertical, o texto do meu título na horizontal e os meus dados na horizontal. No estilo da tabela, então, lá em Manage Table Styles, eu vou entrar no meu estilo da tabela aqui, vou modificar o que eu já tenho ou começar o novo, e aqui eu vou mudar o que que eu vejo, ó. Esta configuração, nesse momento, é em relação aos dados. Se eu botar aqui, ó, Header, Header, é o cabeçalho, ó. O meu cabeçalho, eu botei o alinhamento dele para ser vertical, em texto, e eu botei o ângulo de 90 graus, tá? Então, ele está girado 90 graus em relação horizontal. Se eu mudar isso aqui para Title, que é o título, está 0 graus, está na horizontal. Se eu botar a data, aqui também está 0 graus, está horizontal. Então, aqui em Cell Style, eu escolho qual tipo de célula, né, porque não é, todas as células não são iguais. Eu tenho três categorias diferentes, título, cabeçalho e dados, e para cada um deles, eu consigo configurar distinto, né. Por exemplo, ó, título, 0.3, altura do texto, cabeçalho, 0.35, altura do texto, dados, 0.25, então, cada um está com um tamanho distinto. Eu posso configurar isso. Também posso configurar cor, tipo de borda, e assim por diante. Então, repetindo, né, dentro do estilo da tabela, eu vou no tipo de célula, escolher primeiro qual categoria de célula que eu estou editando, e aí eu posso modificar o ângulo também, para eu ter os meus textos na vertical. É interessante que código, altura, largura, peitorio e número de folhas, pelo menos, estejam na vertical, porque esse texto ocupa pouco espaço. Se isso aqui estiver na horizontal, a palavra código, altura, largura, peitorio e folhas, vai ocupar um espaço muito grande. Como eu não tenho, né, como botar só esses aqui na vertical, e esses aqui na horizontal, eu vou pedir para que o meu cabeçalho esteja com um ângulo de 90 graus, ou seja, que o texto do meu cabeçalho esteja na vertical.